Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer deve ir a Roraima ainda nesta semana para acompanhar de perto o trabalho humanitário que o governo brasileiro está prestando aos refugiados venezuelanos. E para reforçar o atendimento desses imigrantes que buscam um recomeço no Brasil, foi criado em Pacaraima, no nordeste do estado, um posto de atendimento. A repórter da TV NBR, Márcia Fernandes, está lá e traz os detalhes para a gente. Brasil e Venezuela, bandeiras lado a lado. Por essa fronteira, cerca de 400 imigrantes passam todos os dias. Para reforçar o atendimento dessas pessoas, o governo brasileiro criou um posto de acolhimento na cidade de Pacaraima. Ao chegar, eles passam por uma triagem. Depois, é a vez de avaliar as condições de saúde e receber as vacinas. Com a Polícia Federal, eles são identificados e recebem as instruções para pedirem refúgio. A Receita Federal cuida da emissão de documentos, como o CPF. Aqueles que se declaram turistas, passam por aqui, façam o cheque normal, o passaporte, a identidade e seguem normal. Aqueles que solicitam refúgio ou residência temporária ou permanente, eles são conduzidos ao posto de triagem. Quem chega ao posto garante mais do que os documentos necessários para começar uma vida no Brasil. Aqui também há atendimento especializado, com apoio do Conselho Tutelar, para atender crianças e adolescentes, pessoas vítimas de violência ou que sofreram algum abuso psicológico, também tem suporte por aqui. O Acnur também procura entender se existe uma necessidade específica que se possa ser identificada, para depois prestar uma resposta, muitas vezes no local, ou ativar os nossos parceiros aqui, alguns que já referi, outros da rede local de proteção, para que esses casos sejam sinalizados e haja uma resposta imediata à sua situação. O posto permite que a Polícia Federal faça a regularização dos imigrantes já em Pacaraima. Antes, esse trabalho estava concentrado em Boa Vista. Uma facilidade a mais para quem chega aqui com a esperança de recomeçar. Cláudia é brasileira e morava há mais de 10 anos na Venezuela. Ela conta que com a crise econômica decidiu voltar ao Brasil. A situação econômica que está passando no país, em Venezuela, é muito difícil, porque a inflação está consumindo todo o país. Não se consegue quase alimento, quando se conseguem os alimentos, é muito caro. E medicamento, no caso remédio, quando as pessoas precisam, quando está uma infecção, alguma coisa, também não consegue na farmácia. E quando consegue, passa do salário mínimo. Estefânia deixou a Venezuela e veio com Cláudia ao Brasil. Ela conta que quer tentar uma vida melhor aqui. Jones chegou ao Brasil há três meses e trabalha na construção de uma igreja. Agora, trouxe a esposa e os três filhos e se emociona ao imaginar o futuro aqui. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, anunciou que vai repassar 2 milhões e 500 mil reais para ampliação da infraestrutura escolar de Boa Vista, em Roraima, e também para aumentar o número de vagas na rede de ensino, considerando o aumento no fluxo de imigrantes. Com 10 anos de lei seca, o Brasil registra redução no número de mortes por acidentes de trânsito. De acordo com dados do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, foram 38 mil mortes por acidentes de trânsito em 2008. Já em 2017, esse número caiu para 32 mil mortes. As quedas foram maiores no Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Por outro lado, nesses 10 anos, aumentou o número de internações no Sistema Único de Saúde por causa de acidentes envolvendo condutores, passageiros e pedestres. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe termina nesta sexta-feira. Mas 9 milhões e 500 mil pessoas que fazem parte do público-alvo ainda não se imunizaram. Segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, mais de 4 milhões de crianças menores de 5 anos não tomaram a vacina. A região sudeste é a que tem a menor cobertura vacinal até o momento. O Ministério da Saúde reforça a necessidade de estados e municípios intensificarem a vacinação, especialmente crianças, gestantes e idosos, que têm maior risco de sofrer complicações por causa da gripe. Quem tem entre 57 e 59 anos já pode sacar os recursos do PIS-PASEP. Tem direito os trabalhadores cadastrados entre 1971 e 1988. A partir de agosto, o dinheiro do PIS-PASEP será liberado para brasileiros de todas as idades. A expectativa do governo é que a ampliação do número de beneficiados ajude a movimentar a economia do país, como explica o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gleison Rubin. De agosto do ano passado até 31 de maio deste ano, nós já tivemos o saque de 5 bilhões de reais. Com a possibilidade de que esses saques sejam feitos por pessoas de todas as idades até o dia 28 de setembro, nós poderemos ter mais 34 bilhões de reais injetados na economia. significaria um aporte total de 39 bilhões de reais, que corresponde hoje a 0,55% do PIB. A data limite para pessoas de todas as idades sacarem o PIS-PASEP é 28 de setembro deste ano. Para saber se tem direito às cotas do PIS, os trabalhadores da iniciativa privada devem acessar a página da Caixa na internet. Já quem era servidor público entre 1971 e 1988 deve consultar o site do Banco do Brasil para saber se tem direito aos recursos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e a TV do soit. E aí E aí Tchau, tchau.